Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Gente ainda falando né, tá bomba que a Dani Lima jogou em cima dos inscritos e em cima do cunhado Maicon É gente, o povo não está engolindo a história não gente, a história do seguinte né, que está tudo bem Que o Maicon tinha os motivos dele né, para não ter alugado a casa pelo valor ali né, é mais acessível né Na verdade o Maicon até quis né gente, na segunda vez, mas quem não quis foi a Dani, ficou de birra né gente Na verdade ela queria ficar na casa maravilhosa do Maicon de graça como ela ficou da primeira vez né Aí como o Maicon né, da segunda vez que fez a proposta, disse que poderia alugar pelo valor que o casal queria Eles já não quiseram mais né, desistiram Detalhe disso tudo gente, é que pasme, eles estavam pensando em continuar na casa dos tios É gente, é trazer as coisas, tudo que está na casa da Ellen né Porque a Ellen né, vai sair da casa onde ela mora atualmente, para morar na casa do Maicon Eles queriam tirar as coisas de lá, colocar no quartinho que eles estão dormindo na casa de mãe e pai e dormir na sala gente Pois é, aí viram que não ia ficar legal, imagina gente, olha só, como que as pessoas estão sem noção né Tirar a privacidade de duas pessoas né, aí idosas, eu considero idosas já né, estão ativas e tudo Mas né, são pessoas que tem mais idade, querem descansar, por mais que eles sejam pessoas receptivas Que dizem assim, não, pode ficar, gente, isso geralmente né, é por educação né, as pessoas querem sossego Principalmente quando se tem uma certa idade, criança grita, pula né, acorda em hora que não é para acordar Acorda a família toda, gente tem toda uma logística né, então não é fácil assim como ela demonstra ser nos vídeos É claro, os pais do Job né, são pessoas amáveis, muito simples, receptivas Mas eles tem um casal de filhos né gente, criança né, incomoda em certos horários Vamos falar a verdade né, não tem nem esse e nem aquele E aí gente, quando a Dani e o Job viram que não tinha né, mais para onde ir né, não tinha mais o que fazer Decidiram ficar com a casa né, da Ellen, já que os móveis estão por lá E olha gente, eles nem vão precisar montar nada da cozinha Porque a Ellen parece que já vai deixar algumas coisas lá, acho que mesa, fogão Se não me engano acho que geladeira também né, se não me engano algumas coisas Gente, a Ellen já vai deixar lá né, aí na casa para dar aquela ajuda para eles Já que na casa do Maicon já tem algumas coisas na cozinha que a Ellen vai fazer uso Detalhe disso tudo gente, é o povo tudo comentando né, lá nos comentários da Dani dizendo assim Ué, mas que coisa estranha, por que o Maicon não deixou no outro quarto né Já que a Ellen vai usar um, vai dormir né, é só a Ellen o marido Tem outro quarto do Maicon, por que que ele não deixou as coisas de vocês lá? Ah gente, vocês acham que a Dani respondeu? Aliás, ela respondeu, mas todas as respostas dela e todas as contra-respostas dos comentários Estão meio que invisíveis, vou explicar Você clica lá, vê que tem uma contra-resposta ou dela ou de outra pessoa Mas essa contra-resposta não aparece É um botãozinho, um dispositivo que a gente que é criador de conteúdo tem Para as pessoas não lerem as contra-respostas Que podem gerar polêmica gente E agora a Dani está usando isso direto nos vídeos né Detalhe, como eu falei né gente Muitos e muitos comentários falando que achou muito estranho O Maicon não deixar eles colocarem os móveis né, no outro quarto A Dani logo disse que o Maicon tinha planos aí para esse outro quarto E que está tudo bem, está tudo certo Não gente, não está tudo bem Basta ver pela cara da Dani como ela está sem graça o vídeo todo A parte que eles estão explicando, ela está muito sem graça né Sabendo que né gente, depois disso tudo o povo vai ficar pegando no pé do Maicon Porque sim, vai ficar pegando Muitas pessoas comentando inclusive que não achou legal a atitude do Maicon né De alugar a casa para eles ao invés de deixar morar de graça Como eles moraram na primeira vez Bom gente, é aquilo né A Dani tem condições de pagar um aluguel Aliás, ela tem muitas condições Mas ela não queria, ela queria morar na casa de graça Isso está muito claro gente, muito claro como água né Então o povo está tudo comentando sobre isso né Achou estranho as negativas do Maicon né Achou estranho aí o fato deles não poderem colocar no outro quarto né Aí os móveis deles, achou estranho tudo Enfim, vão ter que agora morar na casa em que a Ellen mora atualmente né Porque assim vai ficar melhor né Nesse negócio de monta, desmonta Vai ficar melhor E quando eles estiverem aí com o puxadinho lá do sítio pronto Eles vão direto para lá É gente, muito papado hein Será que o Maicon vai falar alguma coisa nos stories gente Bom, até agora não falou nada Eu acabei de abrir né Lá o Instagram do Maicon E não tem nada Só tem ele com as perninhas para cima Descansando numa boa Como quem diz Eu não estou nem aí não gente Fale o que quiser Fale mal, fale bem Mas fale de mim né mesmo Mas eu quero saber claro a opinião de vocês Deixa aqui nos comentários E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo